É um menino diferenciado, é exemplo também do vô Alexander, do irmão, e chega, quer sempre estar presente, leva muito a sério as suas aulas. O companheirismo, diante da maioria, 95% do menino em sala de aula só tem referência aqui nos balarinos já adultos, quase profissionais, mas não tem um outro menino, pelo menos no momento, e é admirável essa seriedade dele, tanto que está aí o resultado. Eu não era muito feliz, só fazia futebol, essas coisas. Aí um dia eu fui ver o meu irmão dançar. Aí eu fiquei impressionada quando eu vi ele dançando e falei que eu queria ser igual a ele. Aí ele ganhou uma bolsa e foi pra fora. Aí só tinha eu mesmo, pra minha mãe ficar gastando o problema. Aí ela me levou pra uns concursos, daí eu ganhei medalha. E fiz o primeiro teste, aí eu passei, fui lá na Bahia, aí eu fui lá pra Joinville, fiz e passei. Fui muito feliz, porque é só eu ter chegado lá. E passar, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho muito pouco, eu tenho muito valor. E passar, eu tenho muito feliz, porque eu tenho muito feliz, porque eu tenho muito feliz.